Tá fazendo o que em casa? Por acaso está doente Ver TV é deprimente, não tem nada mais sem graça Bom de noite é ir pra rua, mesmo quando está chovendo Eu que nunca me arrependo, tá errado eu tô fazendo Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Vinte caixas de cerveja, um barril de puro uísque Que luz de carne vermelha, fique longe, não se arrisque Não importa onde esteja, é sempre onde tem mais barulho Maior cheiro de bagulho, disso eu me orgulho Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Consequência a qualquer coisa traz Quando é bom nunca é demais E se faz bem ou mal, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tanto faz Tanto faz Tchau, tchau.